Oi meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Letícia e eu sou a Sil E no vídeo de hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal que é Criança Raiz Versus Criança Nutella também, que a Letícia é Nutella, muito Nutella, geração Nutella Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esquece de clicar muito em gostei Se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora, gente, rumo, hashtag rumo A um milhão Letícia e Sil, uêêêê Gente, muito obrigada por cada um de vocês que se inscreve aqui no canal, a gente tá quase, quase chegando Tem uma falta muito pouco, vamos, hashtag, compartilha nossos vídeos com seus amigos Pede pra nos inscrever Avisa pros seus amigos Sim, pede pra toda a família se inscrever no nosso canal pra gente chegar a um milhão rapidinho Com a ajuda de vocês eu sei que a gente consegue Avisa pra toda a sua família, fala pra mamãe, papai se inscrever E segue nosso Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Ativa o sininho das notificações pra quando a gente postar vídeo novo vocês serem os primeiros a saberem E vamos ao vídeo Segunda-feira Eita, eu já perdi a hora, já é 5 horas da manhã, era pra mim ter acordado 4 e meia Tenho feijão pra escolher, roupa pra lavar, casa pra limpar Tenho que ir no galinheiro ver se as galinhas colocou ovo Tenho que dar uma olhadinha no quintal, se tem quintal pra lavar É um monte de coisa, eu vou ver se minhas filhas já foram tudo pra escola Senão ainda vai ter, vou ter que acordar pra ir pra escola Sebastiana já acordou, Sebastiana? 9 horas Deixa eu ir me arrumar, que tenho que ir trabalhar Depois que eu sair do trabalho, tenho que ir na manicure Tenho que fazer compras no supermercado Deixa eu ver aqui o que mais pra hoje Ai, tenho que dar uma passadinha naquela lojinha Que hoje tem muita roupa em promoção lá, não posso perder Ai, depois se der, ainda tenho que ir na casa da minha amiga Buscar os meus produtinhos de pele Nossa, é hoje também, 7 horas Marquei pra fazer uma progressiva nova Porque já meu cabelo já tá cheio de volume E também tenho que tingir esses cabelinhos brancos que estão aparecendo aqui Hum, bom, deixa eu ir Hum, ai hoje não vai dar pra me buscar minha filha na escola Hum, deixa eu ir Adoro brincar com terra Minha plantinha que eu plantei esses dias E olha que gigante já tá Olha, é uma pedrinha que eu coloquei Olha a raizinha E nossa, na escola a gente plantou semente de girassol Agora eu vou deixar o ali E agora eu vou lá brincar mais um pouco E agora eu vou deixar o ali É muito legal esse jogo A Natasha amanhã mesmo Vamos mostrar ele E agora eu vou deixar o ali E agora eu vou deixar o ali Ah, já sei o que eu vou fazer Vou fazer o slime Filha, a janta Ah, mãe Tá bem quentinha Tá bem quentinha, come tudo Mas não é uma farinha de mandioca, mãe Ah, é farinha de mandioca Você não come sem farinha de mandioca Amanhã vai pegar Delícia, né? Comer com farinha de mandioca Tem bastante vitamina Tem mais ou tá bom? Tá bom Beijão Homem, você tá muito magrinha Deixa a mãe lá que eu tenho que clavar a roupa Filha, a comida está pronta Tô indo, mamãe Mamãe Oi, filha Está faltando minha batata frita Ai, filha, batata frita Acabou Tenho que ir ao supermercado Mas tem batata palha Serve? Serve Prontinho, mamãe Traz a sobremesa Já acabei Filha, você não comeu quase nada, filha Come sim, mamãe Olha aí Eu comi tudinho Quase tudo Você tinha colocado bastante Eu comi um Você tá muito magrinha Desse jeito você nunca vai engordar Mas eu comi tudo Eu quero agora sobremesa, mamãe Tá bom Mamãe vai buscar Filha, o que tá fazendo? Tô fazendo minha lição, mãe Vai no quarto pra ver se é verdade Você tá fazendo lição mesmo ou tá aí, enrolando Filho meu tem que estudar Pra ser alguém na vida Deixa eu ir lá ver o que essa menina tá fazendo 5 mais 5 é 10, não é? Isso Olha, não é que ela tá estudando mesmo? E 10 mais 10 é 20, não é? Isso Depois você organiza todos esses livros aí, hein? Tem que estudar porque quando eu crescer eu quero ser professora ou advogada Quando eu quero ser advogada Então estuda, filha, que você vai conseguir Eu tenho certeza e tenho fé que você vai conseguir se formar Vou formar todos meus filhos Mas tem que estudar bastante Filha, o que você está fazendo? Estou estudando, mamãe Não tá abrindo Não tá abrindo Por que não tá abrindo? Ô mãe, a internet tá muito lenta Não tá abrindo Mãe, deixa eu fazer E aliás, essa internet tá lenta mesmo Porque eu tô aqui a horas tentando mandar uma mensagem Não vai Tenho que ligar na operadora pra trocar de internet Filha, você já arrumou o quarto? Eu vou aí conferir Você já arrumou esse quarto? Eu não vou falar de novo Mamãe, mamãe Pera aí, mamãe não, mamãe Se eu voltar aqui nesse quarto Você vai ver, menina Você tá me desafiando Mãinha, terminei Tenho que ajudar a lavar a louça Vem, filha, vem Filha, dá uma arrumadinha no seu quarto Tá uma bagunça Ah, não, mãe Ai, mãe Eu já me estudei demais Eu estudei o dia todo Porque eu já tinha prova Eu estudei antes da aula de matemática Eu tô cansada Tá bom, então Descansa porque eu sei que você chegou cansadinha da escola Mais tarde você arruma, tá? Então foi isso Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, deixe muito like Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo Qual parte você mais deu risada Se você gostou, se divertiu Se você quer que faça parte 2 Hashtag parte 2 E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Eu quero ver vocês bem de pertinho Coloca o nariz Deixa eu tirar vocês Eu agora vou dar um beijinho Gente, eu tenho mais um canal aqui no Youtube Que se chama Canal da Sil Lá eu posto novelinhas da Barbie E artesanato Coisinhos de boneca Então se você ainda não é inscrito lá Se inscreve lá Já gostamos dos 30 mil inscritos Eu posto vídeo com bastante frequência Lá nesse segundo canal Eu vou deixar linkadinho aqui embaixo Ou na bolinha no final do vídeo Pra vocês Hilário Hilário Quem gosta de mim Quiser me acompanhar Quem gosta de novelinha da Barbie É só se inscrever no meu segundo canal E essa eu também vou participar Isso Então tchau Agora tchau Tchau Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tchau